Pó na estrada, pó na estante, nó no estômago e a fome que persiste O amor que falha se ingrata de um romântico que insiste na batalha Um copo cheio e um anseio iludido na fartura de um trago A cura rasa extravasada na palavra profanada Pergunte ao qual Pergunte ao qual Homens bons tão solitários, solitários numa vida insensata O que se escreve, o que é um mato, o que te engorda, o que se pára e não se deve Sentimentos convidantes ir adiante, sobre a chuva ou um sol tão escaldante Do verbo ao pó, do pó, a vida inserida na rotina delirante Pergunte ao pó 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 Pergunte ao pó